O crime ocorreu no último dia 18 de setembro. Uma mulher de 34 anos ia para o trabalho por volta de 7 horas da manhã quando foi atacada pelo passageiro deste carro branco. Um vídeo gravado por uma menor de idade que estava dentro do carro e imagens de câmeras de monitoramento de um condomínio ajudam a entender o que aconteceu. O passageiro do veículo pega um dos tapetes do carro, enrola como se fosse um bastão e quando o motorista se aproxima da ciclista, o jovem acerta a mulher nas costas. Em seguida, o motorista acelera o carro e vários ocupantes do veículo começam a rir. Um ato extremamente violento, fazendo com que ela inclusive tivesse lesão corporal atestada pelo médico legista, produzindo então lesão corporal dolosa contra essa ciclista, motivo pelo qual ele, bem como o condutor, e aqueles que também incentivaram a prática delitiva serão todos eles responsabilizados pelos atos. No momento da agressão, haviam sete pessoas dentro do carro, dois maiores de idade e cinco menores. E todos eles serão responsabilizados, mas as punições serão de acordo com a participação de cada um no crime. As provas por todo o trabalho investigativo pela Polícia Civil restou caracterizado que a conduta principal parte de um menor de 17 anos, que estava de passageiro naquele veículo, e também uma conduta grave por parte do condutor do veículo, tanto que esse condutor, pelas provas, não somente participa da lesão corporal, mas também dirigir um veículo automotor sem habilitação. Há informações que, inclusive, poderia ter ingerido bebida alcoólica, motivo também de responsabilidade por parte dele. Então, portanto, são as duas condutas principais. Por não terem sido pegos em flagrante e também por conta dos menores não poderem ser presos, as punições aos envolvidos possivelmente serão apenas medidas socioeducativas. A vítima já está bem, mas até hoje, muito amedrontada com o que aconteceu.